Então gente, sim, 3 horas da manhã, começa esse vídeo, 3 horas da manhã, fazendo o que? Dobrando roupa, há pessoas sem sono né, depois acho que mais aí pro final eu falo com vocês porque eu tinha também parado meio que com tratamento, então tem que tomar meu remédio mesmo pra dormir gente, senão não durmo. Tô mostrando aí uns calçados, umas roupas pra dobrar, esses calçados gente foi comprado no Mercado Livre tá, um kit com esses 4 tênis, aí eu deixei ali porque tinha chegado né e faltava guardar, e é isso gente, precisava dobrar essas roupas porque eu queria pelo menos acordar sabe, o pouco que eu fosse dormir, mas pelo menos eu ia acordar com essa roupa dobrada pra no dia seguinte eu somente guardar. Esses calçados estavam limpos, como eu falei, eles chegaram então tava tudo limpinho, então por isso que tava ali no sofá né, que aí era só pra guardar dá uma organizadinha aí na sala das crianças ali né, pra não acordar com muita coisa amanhã então é isso gente, bora aí pra essa organização de dobração, digamos assim, de roupa às 3 da manhã porque a pessoa tem sono né, e é assim gente se não fizer o tratamento certinho, não adianta, tem momentos que a gente precisa uma hora eu não vou precisar né, mas enquanto precisar é desse jeito gente, não tem o que fazer né, senão eu fico a noite toda acordada se deixar e isso faz mal né, então é isso gente, bora lá pra mais um vídeo gente, pra mais um vlog né, começando o vídeo aí na madrugada de sábado e aí Tchau. 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 Então, gente, tô aqui agora no dia seguinte. Dia seguinte não. No mesmo dia, né? E agora já são mais de meio dia. Não acordei essa hora não, tá? Acordei o quê? Nove e meia, dez horas? Mais ou menos, né? Consegui dormir um pouquinho, mas ó, acho que eu tô com a olheira, tá? Tá fundo, tá vendo? Mas também até a hora que eu mostrei pra vocês que eu fui dormir. Peguei no sono, já era mais de quatro horas. Tem só uma loucinha aqui, gente, do café. Mas hoje meu esposo ficou de fazer o almoço, que ele vai fazer carne moída com purê. Que aí ele vai me ajudar. Por quê? Eu vou cuidar agora do cabelo da Jennifer e depois vou passar aqui a Livap. Tô querendo limpar o tapete da sala, o sofá da sala e tô querendo limpar esse sofá aqui também, ó, que tá precisando. Tá fechado aqui que o Braia tá aqui jogando e o ar tá ligado, né? Ainda não guardei, tá vendo? As roupinhas. Daqui a pouco eu guardo. Mas eu vou ver. Eu não sei se eu vou começar por aqui, que é fazendo a limpeza nesse sofá. E esse tapete ali eu vou tirar pra lavar. Eu lavo ele na máquina, porque ele é tecido. E aqui eu vou usar a VAP, né? Aí quero limpar o tapete, trocar as capas, essas coisas, né? Porque eu nem falei nada, né? Porque tava tarde e eu tentei ficar no mais silêncio possível. Tá tudo organizadinho, gente. A casa... Janinha, vem cá. Vira, ó. Cabelo da Jennifer. Dá tchau. Vira de costas. Tá todo, ó, despenteado, tá com um coquezinho. Então, o que que eu vou fazer? Eu quero fazer no meu também, mas eu não sei se vai dar tempo. Ai, minha garganta, gente, arranhando. O meu eu não sei se vai dar tempo. Porque pra essas coisas que eu tenho pra fazer, né? Então, não sei. Então, o que que eu vou fazer? Antes de eu começar, vou cuidar do cabelo dela. Vou usar, pegar o creme aqui, aí vou hidratar lá no banho mesmo dela, né? Que fica mais fácil pra ela. Aí vou hidratar com esse aqui, ó. Ai, eu tô tentando lembrar qual que eu usei na semana passada. Ah, acho que foi o rosa. Tentando lembrar aqui. Acho que foi esse. Acho que, se eu não me engano, foi esse que eu usei. A última hidratação no cabelo dela. Então, hoje, cada semana eu faço um a cada dez dias, né? No meu, eu tenho que fazer toda semana. Ainda não fiz dessa semana. Ai, hoje eu vou usar esse, ó. No dela. Eu acho que eu usei esse no meu. Então, é o contrário. Hoje, o dela vai ser esse. Tá vendo? E o meu, eu acho que é esse aqui. Enfim, porque aí eu fico variando, né? Cada semana, cada vez que eu faço, eu mudo. Então, é isso. Vou colocar ali no potinho. Vou hidratar o cabelo dela. Aí, quando já tiver o cabelo dela prontinho, eu mostro pra vocês, tá? Que aí eu já até fiz um short, esse que fala, né? Aqui no YouTube, mostrando já o cabelo dela. Então, eu não vou ficar focando muito nisso, não. Até porque eu tô com pressa. Aí, grava um pouquinho, gente. Lembrando que tem aqui, tá? No canal. Eu mostrei pra vocês, quando eu fiz a limpeza, usando a primeira vez esse VAP. Então, tem aqui tudinho no canal, tá? Então, eu vou mostrar por alto mesmo. Hoje, assim, essa limpeza lá pra vocês. Tá bom, gente? Então, é isso. Vou cuidar do cabelinho dela agora. Quando tiver finalizadinho, mostro pra vocês. Então, gente, já acabei o cabelo dela. Hidratei com creme, como vocês viram. Sequei, tá aqui, ó. Secador. Tá vendo? Aí, cortei, gente, umas pontinhas. Tá vendo, ó? Tava aqui, vindo até que é assim, né? Tá reta. Você fica reta, minha filha. Tá vendo, ó? Tirei umas pontinhas do cabelo dela. E é isso, cabelo cuidado. Né, filhota? Nossa, é tão macio, gente. Esse creme é muito bom, muito bom. Aí, só seco, gente. Basta secar o cabelo, né? E depois, essa parte, assim, sai, né? Porque, como eu sequei, aí cortei. Né, Peti? A cara de sono, ela, ó. Aí, agora, deixa assim. Ela gosta do cabelão, né, filha? Gosta? Gosta. Agora, vamos cortar a unha. Cortar essas unhas que eu tô achando que tá meio grandinha. Deixa eu ver. Manhã nada, cortar hoje. Manhã. Deixa eu ver. De loja. Vai pra lá, pra mamãe ver. Dá um tchau. Tchau. Vou cortar, gente, a unha dela. E vamos ver se eu não consigo. Acho que, pelo menos, eu vou começar no sofá lá atrás. Vamos ver. Tchau. Manda um beijo, assim. 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 Música 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 Então gente, agora são 3 e meia, tive que fechar aqui que começou a ventania que jogou a sujeira até aqui pra dentro, ó. Não sei se vai chover, né? Enfim, tive até que fechar a porta. Não sei se dá pra vocês verem pela planta, ó. Tá vendo aqui pela árvore também, ó. E a planta, ó, ó. Mas tava jogando poeira aqui, tive que fechar a porta. Então, gente, acabei. Aqui, ó, praticamente água do sofá, só que eu já tinha jogado fora uma vez. E agora tem mais essa. Então, é sempre como eu falo, a água parece café com leite, né? Já fiz a limpeza de todo o tapete. Aí fiz agora do sofá. Tá vendo? Limpinho, cheiroso. Fica marcado, né? Porque a gente vai passando, ele é veludo, como se fosse um veludo. Então, fica marcadinho mesmo, gente. É assim mesmo. Mas tá quase seco. Como eu falei, praticamente o tapete já secou. Porque a porta tava aberta, né? E o sofá não tá muito não também. Aí eu vou trocar depois, colocar as capas. Quando tiver tudo no lugar, até mostro pra vocês. Porque aí eu tirei as capas daqui, vou colocar. Aí vou trocar essas. Vou aproveitar e troco o enfeite aqui. Sabe? Acho que daqui, não sei. Vou ver se eu troco. E eu não sei se eu falei com a minha esposa que fez. Fez carne moída com purê. Aí eu já deixei. Olha como tá escuro. Mas ali também tá fechado. Porque os meninos tão ali com ar ligado e jogando, vendo TV. Então, tá tudo escurinho, ó. E aí o produto, como eu mostrei, gente, né? Não mostrei detalhado, porque tem um vídeo aqui no canal. Já mostrando mais assim, né? Foi esse. Eu comprei no próprio site mesmo da Amazon. Onde eu comprei o VAP, o VAP. Eita, quase que não sai o VAP, né? Aí já comprei isso aqui também. Aí minha esposa que fez o almoço. Aí ficou aqui, ó. Feijão. Ainda sobrou um pouquinho de carne pra noite. E um purêzinho de batata. E aí eu mesma vim, já arrumei a louça. E aí depois fui pro sofá. Eu fiz o tapete. Parei, almocei. Aí nessa pausa aí do descanso, eu já arrumei a cozinha. E agora eu já fiz o sofá, gente. Ai, graças a Deus. Tudo limpinho. Agora eu vou trocar as capas. Não vou fazer aquele sofá hoje lá atrás, gente. Não dá. Meu braço já tá... Olha eu, gente. Olha como eu tô. Assim. Eu esqueci que tem espelho aqui, né? Tô acabada, suada, gente. Não aguento mais, não. Né? Tem que ver. Ah, não. Aqui atrás até que tá limpinho. Mas vou dar uma passada ali. Que acabou sujando, né? De... Que o vento, na hora que eu vi, já tinha jogado tudo. Ó como tá sujo. Que eu limpei esses dias aqui. Mas fizeram fogueira. Aí já viu, né? Olha ali, ó. No canto, ó. Não sei se dá pra vocês verem. Tá cheio de sujeirinha. Aí conforme ventou, jogou tudo aqui pra dentro. Mas é isso. Vou trocar essas capas, aquelas ali. Troco os enfeites. Vou dar uma limpadinha. Quando tiver tudo no lugar, eu vou finalizar. E mostro pra vocês por quê. Provavelmente, gente, daqui a pouco eu tomar um banho. Acho que eu vou lavar meu cabelo. Acho que eu vou fazer meu cabelo. Mas eu mostrei aqui no canal, né? Eu gravei como eu faço. Como eu cuido do meu cabelo em casa mesmo. Hoje foi... Era... Geralmente eu não cuido no mesmo dia. Eu cuido no meu. Ou dela, da Janinha primeiro. No outro dia eu cuido. Mas eu acho que vou cuidar do meu ainda mais tarde. Porque eu pensei que eu fosse conseguir fazer o sofá lá atrás. Mas não dá, gente. Não dá. Muito puxado, né? Tô com o braço. Ainda mais que eu fui pra academia essa semana. Treinei essa semana. Então, nossa, meu braço tá muito. E esse movimento ali é cansativo, né? Porque foi no tapete e foi aqui. Fora as outras coisinhas que a gente vai fazendo, né? Mas é isso. Ah, é fora cuidar. Secar o cabelo da Janinha demora um pouquinho. Que é bem comprido, né? Como vocês viram. É isso, gente. Vou deixar ele secar. Por isso que eu não vou colocar nada ainda no lugar. Eu vou deixar ele assim hoje. Como eu falei, dia de sábado e domingo despuxado mesmo. Então eu vou trocar as capinhas. Vou trocar os enfeites. Né? Que eu tava tirando. Que é a capa, né? Pra guardar ali o negócio da VAP. Vou lavar as pecinhas que usou. Botar isso aqui pra lavar. Enfim, trocar tudo aqui. E depois mostro pra vocês, tá? Que eu não vou colocar ainda no lugar, não. Que é só se você passar a mão assim que você sente que tá um pouquinho úmido ainda. Mas tá perfeito, gente. Nossa. E o cheiro que fica assim é muito bom. Gente, acho que meu abajú tá torto, né? Enfim, deixa eu ajeitar ali. Então daqui a pouco eu mostro. Quando tiver tudo aqui finalizado na sala. Tchau. 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 Gente, ó. Ontem eu guardei as roupas e eu já tinha feito uma faxina esses dias. Tirei uma bolsa de roupa, gente. Sempre sai roupa, né? Pra doação. Aí eu arrumei essas duas prateleiras, ó. Deixei as roupas dobradinhas. E arrumei as gavetas também, né? Ali é de peças íntimas, aqui é do meu esposo. Aí essas aqui que são as minhas, ó. Tá vendo? Consegui organizar. E ontem aquelas roupas eu guardei, né? Que eu mostrei pra vocês de ontem, não, gente. Essa madrugada, né? Então eu guardei. E teve lá no quarto também. Vou mostrar pra vocês. Mas antes tá essa baguncinha que eu vou secar meu cabelo, ó. 6h22. Peguei o espelho aqui. Já lavei. Aí hidratei. E sequei não, né? Lavei, hidratei. E aí já enxaguei agora. Aí agora eu vou secar. Aqui no quarto, deles também, gente. Eu já tinha organizado, né? Tanto aquele lado, como esse lado aqui, ó. Deles. Aí eles vão só mantendo, né? A gaveta. Também acabei guardando logo. A roupinha, ó. Também, tá vendo? Então tá tudo já guardado. Aqui tá faltando ainda algumas pra lavar, né? É da Jennifer, é do Brenda. A Jenny usa essas duas. Porque ela tem mais blusa, né? Aqui é do Brainha. Então tá tudo organizadinho, gente. Aquelas roupas, né? Que vocês viram dobrar. Já guardei tudo. Aí agora eu vou lá secar esse cabelo. Então, gente. Já sequei o cabelo. Deixa eu botar pra cá. Ih, gente. Vai ficar complicado, né? Ó. Já sequei. Tá vendo? Sequinho, ó. Já ficou arrumado. Tá vendo? Não tava mostrando, né? Deixa eu ir no banheiro, gente. Que eu tô achando que tá meio escuro, né? Quando eu tô aqui, tem que guardar o espelho. Mas eu vou ali no banheiro que eu acho que fica melhor. Ó. Né? Não tá conseguindo... Eu tô achando que tá muito escuro aqui. Pelo menos pra mim. Porque só tá a luz dali, né? Essa daqui não tá ligada aqui embaixo. Não tá. Eu acho que não tem tomada sobrando. Eu vou no banheiro, gente. No espelho do banheiro pra mostrar pra vocês. Melhorou, né, gente? Na hora que tem roupa, né? Pendurada no banheiro. Ó. Tô até meio rosada, ó. Por causa do calor que fica, né? Ó. Tá vendo, gente? Como eu falei, eu gosto de prender, né? Porque quando faz, fica assim, meio... Muito liso. Aí eu gosto de prender e fazer um cacho. Lembra que eu falei? Que aí faz aquela... Eu até mostrei no vídeo, né? Mais detalhado pra vocês. Mas como hoje eu não vou sair, não vou fazer nada. Eu vou deixar ele já solto mesmo. Não vou prender nada, não. Porque aí ele fica mais liso, tá vendo? Tá brilhoso, tá macio. Eu já usei aquele rosa. Que eu mostrei pra vocês no início aí. Né? E é isso, gente. Cuidadinha. Tá macio. Tá brilhoso. Né? E como eu falei, hoje eu vou deixar ele já solto mesmo. Não vou... Sabe? Ficar prendendo, não. Vou deixar. Ó. Tá vendo? Fica mais lisão. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Né? Vocês viram aí que minha noite foi... Minha noite não, né? Na verdade, eu fui dormir. Quando eu terminei de dobrar ali, era umas 20 pras 4, né? Eu acho que eu mostrei o horário pra vocês. Mas aí a pessoa aqui, né? Até pegando sono. Mas aí eu tomei, né, gente? Quem acompanha o canal sabe que eu faço tratamento com ansiedade, né? Para depressão. Então eu tomo medicamento. Às vezes eu evito de tomar. Tento não tomar. Mas no dia que eu não tomo, eu não durmo direito. Então por isso. Aí depois que eu tomei e fui dormir, eu acho que era umas 4 e pouca. Mas é isso, gente. Faz parte. Hoje eu já vou tomar no horário que tem que ser tomado mesmo. Porque não adianta, né? Aos pouquinhos a gente consegue, né? Enquanto é necessário, a gente tem que fazer. E ponto. É dessa forma. Uma hora, eu não vou precisar. Mas enquanto eu precisar, eu tenho que ver que é necessário. Vai ser, né? A gente tem que fazer direitinho. Isso é fato. Deus em primeiro lugar, né? Mas se a gente necessita naquele momento, né? Nesse momento eu tô necessitando de tratamento. De remédios, né? Pra auxiliar com sono, com ansiedade. Então o que tem que ser feito, né? Porque ficar também dormindo 3 horas, 2 horas, não dá, né? Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham. Gente, eu tô muito vermelha. Por causa do calor que tava, né? Do secador, no caso. Não é calor no quarto. É o calor do secador, né? Da prancha. Mas é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Super beijo no coração de cada um. Fiquem com Deus e até o próximo. Tchau, tchau.